Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer o banho de verniz caseiro. Se você já gosta de receitinhas caseiras, já deixa o seu like, que é muito importante pra divulgação do vídeo e pra divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhuma receita, nenhum vídeo. Então vem comigo conferir essa que tá babadeira, hein? Vem comigo! A receita que eu trouxe hoje, ela se enquadra no cronograma, na etapa de hidratação. Se você ainda não sabe o que é cronograma, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Todos os ingredientes que usa nela são na etapa de hidratação. E olha o brilho que deixou no meu cabelo. Sério gente, olha isso! E foram produtos super baratinhos que eu usei, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. E se você não tiver, é super fácil de encontrar. Na farmácia você vai encontrar todos eles. Então vem comigo conferir essa receita, porque olha... Se não foi a receita caseira que eu mais gostei, foi uma das que eu mais gostei. Porque olha o tanto de brilho que deixou no meu cabelo. Vem comigo conferir essa receita. Pra essa nossa receitinha, eu vou usar creme escala. Eu gosto bastante de escala, que ela dá super certo com receitinhas caseiras. Mas você pode usar o creme que você tiver em casa. Eu vou usar duas colheres de sopa da máscara. Agora eu já vou vir com a glicerina. A glicerina, além de hidratar muito o cabelo, ela vai ajudar a combater o frizz frizz e o ressecamento. Já o soro fisiológico, ele vai ajudar a prolongar ainda mais a sua hidratação. Ele ajuda também no combate do ressecamento dos fios. E agora o mel. O mel, ele é rico em vitaminas, rico em minerais. Ele traz brilho aos fios. Ele contém magnésio, potássio, zinco. O mel, ele é muito indicado pra quem tem bastante química no cabelo, pra quem tá com o cabelo bastante danificado, bastante ressecado. Ele fica com essa textura bem molinha. E pra ajudar na aplicação, eu sequei bem meu cabelo com a toalha. E como ela ficou bem fluida, ela espalhou super bem no meu cabelo. Só que tem que ter cuidado, senão ela pinga e suja todo o banheiro, todo o quarto que você estiver fazendo a aplicação. Mas ela desembaraça o cabelo super fácil e é rapidinho pra passar no cabelo. Agora eu deixo agindo de 15 a 30 minutos e depois já enxago ela e condiciono o meu cabelo. Olha o tanto de brilho quando ele já estava molhado, gente. É sim, fantástico. Agora olha essa super dica, gente. Quando seu cabelo ainda estiver molhado, você coloca soro fisiológico em um borrifador. Você pode fazer isso quando só lavar com shampoo e condicionador ou usar com essa receita também. E olha o tanto de brilho que deu. O meu cabelo ficou assim, super hidratado, super macio e ficou muito, muito brilhoso. Eu finalizei o meu cabelo com o secador e a chapinha e ele ficou assim. Desse o jeitinho maravilhoso, do jeito que eu amo. Deixou ele super, super lisinho. Como eu falei pra vocês que ele é na etapa de hidratação, ele deixou meu cabelo super soltinho e tá super macio. Então foi isso, gente. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Chama uma amiga pra se inscrever aqui no canal também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!